O Plus Festival reúne profissionais para compartilhar com os estudantes do curso de Comunicação Social e demais acadêmicos da Unisul as tendências do mercado da comunicação. Nesta edição, o evento acontece entre os dias 11 e 14 de novembro, no auditório do CETAL, Bloco G da Unisul, de Tubarão. O tema deste ano é Tudo é Conteúdo, mas a comunicação é o Plus. Os acadêmicos do oitavo semestre de Publicidade e Propaganda são os responsáveis pela organização do evento. A programação conta com palestras, workshops, bate-papos e premiação de trabalhos. Profissionais da região e até de outros estados fazem parte do festival.